Aqui é o Erlon e hoje o nosso papo é sobre fundo de marketing para redes que estão começando. Se você está nesse momento, não deixe de assistir esse vídeo. Olá, franqueadores! Hoje o nosso papo é fundo de marketing, ou fundo de publicidade e propaganda, chamado também de FPP, que é importantíssimo para o sucesso e crescimento de uma rede. Só que quem está começando normalmente tem muitas dúvidas, e essas dúvidas acontecem também porque quando a gente vai se espelhando em redes grandes, que tem 100, 200, 300, 1.000, 2.000 franqueados, o funcionamento de marketing é totalmente diferente do que quem está começando. Então a gente vai tendo essas referências, mas que não aplicam no nosso negócio. Então o bate-papo de hoje é sobre isso, como montar o seu fundo de marketing. O que é importante? É primeiro um princípio básico. Como que eu gasto esse dinheiro? Para que ele pode ser gasto? Então ele é gasto para benefício da rede, tanto das unidades próprias quanto as unidades franqueadas. Certo? Você tem que, com esse capital, fazer ações para melhorar o posicionamento da marca, trazer mais clientes e mais faturamento para essas unidades. Então aí já dá uma diretriz bem bacana. Ah, eu posso usar esse dinheiro para participar de uma feira para vender franquias? Não pode, certo? Porque daí a gente está beneficiando o crescimento da rede e não o aumento do faturamento das unidades que já fazem parte da rede. Então essa é uma diretriz bem importante que às vezes dá muita dúvida e fica fácil de resolver. Como tudo no franchising, tem que estar escrito, tem que estar previsto. Então você tem que fazer um estatuto, o estatuto do fundo de marketing, estatuto do fundo de propaganda e publicidade, enfim, como você chamar. E ali estão as diretrizes e as regras, o funcionamento, a prestação de contas, como que vai funcionar, como que funciona o teu fundo. Então o que é importante ter nesse estatuto? Primeiro, as diretrizes, o que pode e o que não pode. Quem que vai fazer o que? Por exemplo, as decisões devem ser da franqueadora, certo? Então pode ter a sugestão dos franqueados, as opiniões, mas deve estar previsto nisso que a franqueadora é que decide. Seguindo o que? As diretrizes. Então quando ele está entrando para a rede, ele já sabe as diretrizes, as diretrizes são aquilo. Em o que eu vou gastar, em que tipo de ação que eu posso investir, como que eu tomo as decisões, está escrito lá. E de acordo com essas diretrizes, a franqueadora é que decide. Senão a coisa fica muito complicada e não anda. Quando a rede cresce, você vai criar lá um conselho de franqueados, mas isso não é coisa para pensar agora, certo? Então quem vai tomar as decisões nesse momento são a franqueadora e quem vai prestar contas para a rede é a própria franqueadora. Então normalmente tem um pessoal do marketing que vai gerenciar esse recurso e um pessoal também do financeiro da franqueadora para ajudar nessa estruturação, nessa prestação de contas. A prestação de contas é essencial para o sucesso da rede e obviamente do funcionamento desse fundo, porque é ali que a coisa pega. Muitos problemas, quando tem conflito entre franqueados e franqueadores, é questionado essa prestação de contas e muitas vezes não foi feito. O trabalho foi bem feito, mas não foi organizado, não foi controlado, registrado e transmitida essa informação. E aí o franqueador acaba sendo penalizado. Então não caia nesse erro, é muito simples, né? Tem um negócio bem organizado, sempre registrando tudo que foi recebido e como que foi gasto, os benefícios que foram obtidos para a rede com esse recurso. Essa prestação de contas, eu sugiro que você faça de duas formas. Uma mensal, então no final de cada mês, montando de uma maneira simples uma planilha, mostrando o que foi investir, quanto que foi, qual que era o saldo e o recebimento do fundo, como que foi gasto. Nesse mensal, você faz o planilha mesmo. E depois a cada seis meses, que fica legal um no meio do ano, depois outro no final do ano, que já tem essa visão do exercício, você não só coloca os números, mas também por que você tomou aquelas decisões, como que os resultados foram obtidos, as lições aprendidas e o que está sendo planejado para o próximo período. Assim fica bem bacana, fica bem organizado e controlado. Para facilitar esse controle, você deve ter uma conta corrente específica para isso. Então não mistura o dinheiro com nada, mais nenhum recurso da franqueadora. Esse dinheiro não é da franqueadora, é sim da rede, certo? Então a franqueadora só está administrando esse recurso para fazer o melhor aproveitamento possível. Então tem uma conta específica que é para isso, então todo o dinheiro entra lá, é gerenciado ali e fica mais fácil de se controlar e de prestar contas. Já que a gente está falando também dessa parte mais financeira e contábil, veja com o seu contador a correta classificação dessa conta para que você não pague um imposto devido, porque você não está prestando um serviço, não está comprando nem vendendo nada. Você está só gerenciando um recurso que é da rede. Outro aspecto que deve constar é como que funcionam as ações cooperadas. Ações cooperadas são aquelas em que um franqueado ou alguns franqueados estão dispostos a fazer uma ação mais forte, colocando um recurso a mais e podem usar uma parte do fundo de marketing para ajudar nessa ação. Isso aqui é uma situação que é bem comum, é bem positiva, só que tem que ter as regras muito claras, porque senão com certeza vai ter gente se achando injustiçada, certo? Então deixe bem claro como que funcionam essas regras. E por fim, deve ter previsto como que pode ser alterado esse estatuto, certo? Porque como eu falei, à medida que a rede vai crescendo, até você pode criar uma associação específica para gerenciar esse recurso por problemas, questões contábeis e jurídicas, pode criar um conselho de franqueados, pode fazer muita coisa para ir evoluindo. Então tem que estar previsto quando que eu vou mudando esse estatuto. Então o que eu preciso fazer para poder mudar? Porque o franqueado está entrando na rede e ele quer ter a segurança que aquelas regras não vão mudar do dia para a noite, só dependendo da decisão da franqueadora. Então já deve ter também previsto como que vai mudar. Então como é o bem da coletividade e o dinheiro da coletividade, então pode ter, tem que ter aprovação de x% da rede para que seja mudado aquele estatuto. É só um tipo de exemplo. Então vamos fazer um resgate rápido. Você tem que ter as diretrizes, que são aqueles princípios que norteiam o estatuto, tem que ter o estatuto escrito, tem que ter uma conta corrente específica para isso. No estatuto tem que dizer quem faz parte e quais as atribuições de cada parte na gestão desse recurso. Deve falar de como que podem funcionar as ações cooperadas, se elas existirem. Deve prever também como que será feita a prestação de contas e a disponibilização dessa informação para os franqueados. E também como que pode ser alterado esse estatuto, porque com certeza é uma coisa dinâmica e que vai mudar. Se esse conteúdo foi interessante para você, por favor, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder mais informações sobre como ser um franqueador de sucesso. Te vejo no próximo. Até lá!